Olá pessoal, bom dia! Galera do I Sou Mochilano, estamos aqui agora no Centro Cultural do Chile. Estamos ao lado do... é bem interessante de ver, é um espaço muito legal. E aqui agora nós estamos dentro, na parte de dentro do Centro Cultural. É uma galeria, temos várias salas, várias exposições de obras de arte, da cultura, do artesanato, da história, conta-se a história do Chile. É bastante interessante o cinema, a arte, a cultura. Estamos aqui próximo à Catedral Metropolitana, é uma obra do século XVIII, uma catedral linda, maravilhosa. Ela ocupa para você ter uma base, quase que um quarteirão inteiro, aliás, um quarteirão inteiro. É muito linda, vale muito a pena conhecer. A gente também tem aqui o Museu Histórico do Chile, vale muito a pena ver, vale muito a pena conhecer. E a gente tem uma praça, uma praça maravilhosa para poder curtir toda a arquitetura chilena. A gente está aqui no Centro Histórico do Chile, é algo maravilhoso de se ver. Vindo para o Chile, vem com o Aissó Cochilano, para poder registrar esses momentos maravilhosos. Deus abençoe. Eu estou aqui no Chile, mais especificamente no Parque Farelones. Olha só que maravilha. Nós estamos aqui agora, num dos pontos mais altos aqui do parque. E eu já desanimei, já acabou o combustível. Mas realmente é uma vista maravilhosa que nós temos aqui. Estamos na Cordilheira, num dos pontos da Cordilheira dos Andes. E nós já aproveitamos aqui o teleférico. Já deslizamos sobre a neve. Já fizemos o bonequinho de neve. E ainda tem muito mais para aproveitar. Um forte abraço para você. Um forte abraço para todo o pessoal aí do Aissó Mochilando. Até mais! Tchau! 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 Tchau!